Boa noite amigos policiais e bombeiros, estamos aqui para gravar mais uma revista eletrônica e hoje é o dia 18, perdão, dia 27 de fevereiro, vou gravar minha revista agora às 18h30 para deixar os companheiros informados dos acontecimentos que estão aí no nosso dia a dia não poderia, lógico, deixar de iniciar a revista eletrônica sem comentar das prisões dos companheiros que estão lá na papudinha do sofrimento das famílias de cada um deles isso aqui solidário aos senhores, já falei em outra edição antiga que eles ficam dizendo lá, as pessoas ficam criticando o que a gente está fazendo, eu já deixei o telefone disponível o ex-deputado da Leste Bessa me ligou, já falei isso, deixou seis advogados à disposição do escritório dele se alguém precisar de advogado me ligue, me ligue que eu passo o telefone dele, faço contato hoje mesmo, ele me ligou mais cedo perguntando como estava a situação do pessoal estava precisando de advogado, eu falei para ele que havia dito já na revista eletrônica e que ninguém até agora se manifestou, se não manifestou, bacana porque não está precisando está indo tudo bem, obviamente que eu fui lá na Câmara Legislativa e em apoio aos companheiros, ao manifesto que era de solidariedade a eles e também fomos pedir a anistia ou a soltura deles imediatamente através da pressão dos parlamentares e eu não poderia deixar de comparecer nesse evento fiz o meu papel, está aqui essa imagem, vou colocar aqui, cada um veja, participei naquele momento, fiquei um pouco chateado, não posso deixar de falar porque estava lá eu, o Poliglota, o Eleomar e os nossos representantes em momento algum reconheceram a nossa luta, sequer falaram da gente lá mas a categoria sabe quem é que, todo mundo sabe quem é que está lutando e quem é que não está, nós fizemos a nossa parte, já lutamos igual eu falei, chegamos no nosso limite, é eles que tem que pegar daqui para frente afinal de contas, a nossa luta durou 3 anos e meio praticamente a deles está aí, para 3 meses eles tentam revertar o quadro durante 3 anos e meio, nós compramos uma briga com o governo para botar no bolso de cada um dos senhores um dinheirinho a mais e como eu já disse em outras postagens, colocamos 37,8% mais 400 reais na alimentação e mais 100 reais no serviço voluntário então não saímos de mão banando, eu me considero, hoje eu me considero com dever cumprido foi o que nós queríamos? Não! se fosse nós não estávamos aqui, chateados e desanimados e desmotivados como estamos hoje, certo? agora, tem gente que só sabe meter o maio as pessoas só querem me queimar ficam tentando me queimar o tempo todo companheiros, quem me conhece sabe quem eu sou eu não vou ficar aqui mais batendo boca com ninguém mas eu não posso deixar de fazer um comentário que está naquela comunidade da PM aquela preta que tem um símbolo da PM de cabeça para baixo certo? poxa, os caras chegaram lá bateram uma foto do meu ônibus do meu ônibus, aliás, do ônibus que eu levei os companheiros do 8º Batalhão na carreata comigo participei de todo o evento está aqui a filmar, vou mostrar para vocês desde a reunião na câmara, fiquei o tempo todo sentado no chão participei das votações, das manifestações depois saímos em carreata fomos até o gramado do Congresso Nacional foi feito lá uma pequena assembleia com um carro de som onde os companheiros fizeram uso da palavra depois resolveram ir até o Congresso Nacional passaram pela polícia da câmara e sentaram abaixo da chaperania onde dá acesso ao Congresso e à câmara dos deputados até ali eu fui tanto que está aí a sorte e a imagem fui lá, chegou lá, montaram a comissão fiquei de fora, não me chamaram também não insisti certo? se acham que eu não represento nada que eu não posso contribuir com nada paciência eles vão lá e o outro certo? e daí eu tive que ir embora meu filho tinha uma consulta à tarde eu estava sem tomar café, sem almoçar e tive que ir embora lógico eu não ia ficar o dia todo já montou a comissão mas a minha parte eu fiz eu estava lá e naquele momento eu temi pego os companheiros também confesso ao senhor fiquei com medo de que invadisse o Congresso Nacional companheiros, se vocês tivessem feito isso daí aí sim muitos companheiros estariam enrolados nós terminamos um movimento onde eu sempre prezei pela legalidade pela legalidade e que acima de tudo que ninguém ficasse prejudicado agora incentivar os companheiros a baderna, a quebradeira a coisas ilegais eu estou fora eu não participo disso pode me chamar de covarde pode falar o que for olha o sofrimento das famílias que estão aí penando com os companheiros presos eu ainda vou levar mais gente para a forca não faço isso não faço isso em momento algum certo? não conte comigo para este ponto certo? portanto aqueles companheiros são irresponsáveis mentirosos mentirosos vocês são mentirosos certo? aqui é só para provar mentira em vocês que eu estava lá e participei e vocês nunca respeitaram os mais antigos sempre foram contra os mais antigos essa que é a verdade eu acompanho essa comunidade de vocês há muito tempo quantas vezes vocês xingaram o subtenente de analfabeto e gabarito nem quantas vezes desrespeitando os companheiros mais antigos eu sempre fui em defesa deles por isso que vocês não gostam de mim e não faço questão que gostem de mim também não para ofender os companheiros que deram uma vida por essa polícia para que você entre hoje acabou de entrar na polícia e venha falar mal dos companheiros eu não aceito eu não aceito nem você nem ninguém nem vocês dessa comunidade nem ninguém ache ruim quem achar esse é o meu jeito de ser é injusto se hoje vocês andam aqui de carro novo com ar-condicionado com ar-quente com toda a tecnologia avançada que tem nós andávamos empurrando Fusca, Brasília e Kombi e carro velho de choque que a gente empurrava para pegar no meio da roupa para combater o crime e ainda levava chuva no rumo que nem cobertura tinha então vocês respeitem respeitem a mim e respeitem esses companheiros mais antigos que vocês tantas vezes chamaram de analfabeto que quando estava na luta comigo lá atrás há mais de 10, 15 anos atrás vocês nem na polícia estavam nem na polícia vocês estavam portanto vocês dessa comunidade que faz parte desse CIDPM passa a respeitar as pessoas passa a respeitar as pessoas agora não venham ofender as pessoas não venham jogar ninguém contra mim vocês já apontaram muito comigo na época do coronel Suami você ficava batendo foto de mim onde a solenidade que ele estava que a gente chegava a cumprimentar você batia foto botava nas redes sociais dizendo que eu era amigo dele sempre tentaram me queimar eu sempre relevei me xingaram de safado da comunidade de vocês me xingaram de filho disso filho daquilo eu sempre relevei mas cuidado que paciência tem limite cara por isso que está aí hoje a polícia prendendo todo mundo porque vocês não respeitam ninguém não foi por causa do movimento não o movimento aqui é legal agora aqueles companheiros que estão lá presos aqueles lá estão sendo injustiçados não fizeram nada não falaram nada agora tem gente que realmente se coloca no anonimato no anonimato para ofender as pessoas então aí de boa e os companheiros lá que entraram de cara limpa usando a legalidade estão sendo prejudicados esses são solidários aí o que precisar eu estou aqui à disposição mas não vem esporachar os outros não faça melhor tu está achando que está ruim? tem gente que não fez nada o foco das associações do Fernando faça o seguinte meu amigo pega a tua comunidade chama a Assembleia vai para cima do carro de som e briga por mais agora porque está se aproximando das eleições você quer me queimar? companheiro se durante esses 3 anos e meio tomando sol na cara chuva em cima daqui carro de som colocando minha cabeça preta botando dinheiro no teu bolso eu não consegui te convencer que a gente pode ser um bom representante para você então não vai ser agora faltando 2, 3 meses para a eleição que eu vou conseguir quem já tem sua opinião formada já tem essa é a minha indignação eu fico revoltado com isso aqui revoltado não gosto que eu fico dos meus companheiros de polícia eu não ofendo ninguém você não vê na minha aqui por que? dizendo que eu não sou preso fica tosando para eu ser preso você sabe por que eu não estou preso? porque eu nunca botei o nome da minha corporação em risco eu nunca ofendi os oficiais nunca esporachei ninguém e nunca levei ninguém para fazer o que é errado para cobrar o que é certo? sim para cobrir a injustiça sim mas nunca fiz isso e se estivesse sido preso e se chegasse a ser preso vou de cabeça erguida saber que eu lutei por todo do saudade mais moderna até o coronel diga que nenhum deles vai botar esse dinheiro no bolso todo mundo vai botar o dinheiro no bolso quando chegar em setembro todo mundo vai receber a parcela então a minha luta é isso então e aí sim eu sou solidário aos campeões falado não é justo ganhar diferenciado porque quem puxou a briga foram os praças da cara dando a cara a tapa tudo mais agora eu não sou dono da verdade não sou dono da verdade não fui eu que fiz a ideia eu não fiz o código penal eu não fiz nenhuma lei pelo contrário estou debaixo de vara igual a qualquer um na mordomia vem para o meu lugar detesto que as pessoas saem e jogam na cara eu pedi dinheiro não foi nem eu que pedi vamos deixar bem claro foi um companheiro do bombeiro subiu no caso de som pediu para ajudar eu e o Poligrota eu e o Poligrota e eu sempre falei que o dinheiro era para ajudar a associação que pegou dinheiro porque o carro de som tirou o dinheiro dentro do bolso e foi punida porque estava 3 meses sem receber a arrecadação dela e eu com o dinheiro dela até para pagar tanto que a conta que eu cedi para você doar foi a conta da associação não é a conta minha particular disse na última revista que eu vou ter repetido não pedi um centavo para pagar advogado para mim não pedi e depois dessa daqui não peço mais eu sei como é que é tem companheiros oportunistas oportunistas dá um real e às vezes nem deu às vezes nem deu nem um real não teve nem corriga e dá um real para ninguém e chega aí e vai falar como se fosse todo mundo roubando dinheiro eu não quero dinheiro de ninguém companheiro eu estou vendendo meu ônibus porque se eu precisar de dinheiro para pagar advogado eu vou pagar do meu bolso pague esses 15 mil do meu bolso para não ter que escutar piadinha de ninguém de ninguém não detesto isso se você faz alguma coisa para alguém faça de coração não faça com malícia não porque você nunca vai se abençoar agora quem fez de coração e ajudou Deus vai dar muito mais nunca vai deixar faltar na tua mesa pode ter certeza disso agora esses canárias que ficam escondidos escurachando todo mundo e depois fica aqui querendo cobrar cobrar que moral vocês tem para cobrar de alguém rapaz eu estou lá botando a prestação de conta já botei o depósito foi feito botei deixaram o mantimento lá na cesta base que eu peguei tudo e montei cesta base fui lá entreguei para os companheiros que estão precisando coloquei o valor arrecadado agora eu vou botar para a linha de tudo que foi pago isso aqui da associação é justo é justo a associação estava feita e fico revoltado quando o companheiro vai lá na associação desassociar dizendo que a associação não faz nada para ele não faz mas ele vai botar 37,8% a mais do bolso dele de salário porque a associação lutou por ele mais de 3 anos isso ele não vai lá falar isso ele não vai dizer essas coisas companheiro revolta a gente eu sou pai de família eu sou um avô eu sou um avô quando eu entrei na PM novo com 5 anos de polícia eu participei da primeira da primeira rebelião que teve dentro da PM chamado o curso do posto foi o curso de carro desde que tinha 5 anos tem companheiros aí que tem 10 anos que tem coragem de ir em uma assembleia não tem coragem mas ele abre a boca e enche a boca para meter o pau em todo mundo se você tem um cabrô com frouxo realmente covarde e mais gastoso para você você tem livre e arbítrio para você escolher quem você quiser Deus morreu na cruz nosso senhor Jesus morreu na cruz para te dar o livre e arbítrio de você escolher se você escolher errado não venha culpar ninguém não venha culpar ninguém a culpa é de cada um me desculpa o desabafo certo de cada um tem pessoas que não merecem ouvir isso aqui são meus amigos e eu gosto de você estou com você até debaixo d'água pode me chamar qualquer hora do dia da noite que eu estou com você agora com canalha não canalha tem que andar sozinho ele tem que andar sozinho e deixar de ser covarde de ficar falando mal das pessoas ficar tentando acabar com a vida das pessoas eu já tive já passei o pelo crime botaram minha imagem na frente de um cadáver mentiroso do que eu falei me sacaneando agora vem companheiro de ninguém acompanha ele não você não é meu companheiro não você não vale nada você fica aqui tentando jogar um contra o outro você não é companheiro de ninguém apenda a ter responsabilidade ter respeito pelas pessoas que aqui estão não sou eu eu, o Pogue Grotter e o Mar Major Cruz Coronel Brambira o Russo Giovanni Chacon são pessoas antigas dentro dessa PM que deu uma cara por você em cima do carro de som apenda a respeitar essas pessoas para de falar mal delas nas redes sociais que isso também me ofende porque são meus companheiros são meus amigos tá certo um ótimo carnaval para você e você você que sabe que não tem nada a ver com isso não foi para você que eu falei o recado é para essa coxa que tem aí que não ajuda ninguém em nada e só sabe meter o pau certo e aconselho a você cuidado com essa comunidade preta de cabeça para baixo com o cinto da PM de cabeça para baixo quando ele botou o cinto da PM de cabeça para baixo já mostra o que ele pensa da polícia militar cuidado porque ele está lá de feio ok um grande abraço fica com Deus mais uma vez desculpa o desabafo mas tem hora que você tem que botar para fora porque eu sou de carne e osso igual a qualquer um carne e osso e pena diga-se de passar por isso que me chama de pá um grande abraço passa a ver um grande abraço e é verdade que vocês também tem parlamentares federais como esta que está aqui ao meu lado que tem uma longa trajetória de defesa da polícia militar e do corpo de bombeiros na cidade portanto é otimizado é otimizado eu existo eu existo eu existo eu existo Eu existo, eu existo, eu existo Liberdade, 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 liberdade Passei, passei Bom, a comissão entrou, agora vamos recarar um pouquinho aqui Vamos esperar aqui a comissão trazer ao redor Daqui a pouquinho vai implementar de mais alguns aí Vamos aguardar aqui, vamos liberar essa entrada aqui Vamos colaborar com os carinhos e companheiros aqui Obrigado